Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, vamos preparar uma receita gostosa, todo mundo ama, as criançadas, nós também, é o torcidinho, que é muito fácil de você preparar, é com queijo ralado e o orégano, gente, é muito gostoso e fácil de você preparar, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é pra você não perder nenhuma receitinha, não esqueça de ativar o sininho, tá? Que aí você vai receber todas as receitinhas, que a gente tá postando quatro vídeos por semana, tá bom? E as minhas xícaras de chá são de 200 ml, e muito obrigado por esse carinho que vocês têm pela receita Dona Dirce. Obrigado por vocês curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos, muito obrigado mesmo, eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? E aqui embaixo na descrição fica marcado assim tudo, a quantidade certinha pra vocês. Vamos direto a nossa receitinha, que ela é muito fácil mesmo. Olha, aqui eu tenho duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo. Como eu disse, xícaras de 200 ml, porque tem que ser bem certinho pra sempre dar certo, né? Então aqui eu tenho o sal. Então aqui, pessoal, coloquei a farinha, né? E coloquei também o sal, né? Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa, bem cheinha, de amido de milho, tá? E agora aqui o segredinho. É dar essa boa misturada. Eu vou pegar aqui no freezer, que eu coloquei um pouquinho, a minha manteiga, porque tá tão calor aqui. É margarina, mas tá tão calor que tá derretendo tudo, tá? Então ela tava, olha, macia. Ela tava quase derretendo. É incrível, né? Então nós vamos colocar aqui, olha, são cinco colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se for margarina, use de 75% a 80% de lipídio, porque senão vai dar muita diferença, tá? E agora, olha, nós vamos envolver com a ponta dos dedos, não é amassando nada. Vamos envolver toda essa farinha, olha. Primeiro nós vamos só fazer envolvendo aqui. Tá vendo? Olha, tá tudo bem assim envolvido, né? A manteiga não tem que tá gelada. Eu só coloquei a minha um pouco no freezer, que tava quase virando água. Tá? Que ela tava bem mole mesmo. E aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite. São uns 100 gramas, tá? De creme de leite, aqueles de caixinha mesmo. E agora nós vamos dar o ponto aqui. Veja bem. Eu, se por acaso o seu faltar, o meu pelo que eu tô percebendo vai dar super certo, mas aí depende da farinha, certo? Se acontecer de você perceber que precisa mais de líquido, não coloca mais manteiga. Você vai acrescentando, assim, uma colher de sopa de água, a massa, mais uma colher, você vai acertando ela com água. Que aí dá super certo. Olha, o meu não precisou de nada. É dessa maneira mesmo, ó. Olha, é muito rápido. Não precisa sovar, não precisa nada. Essa massa, pessoal, ela dura três dias na geladeira. Você pode colocar num saquinho plástico, fecha, na geladeira. É, você pode fazer de um dia pro outro, tá? Que ela é uma maravilha, essa massa. Então, eu vou limpar tudo aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, como aqui tá muito quente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa, olha, ela já tá prontinha, olha, tá vendo que ela tá macia. Vou colocar dentro de um saquinho e vou levar na geladeira, assim, por uns 20 a 30 minutos. Depois a gente volta pra trabalhar ela. Ela fica mais fácil pra você trabalhar, tá bom? E aí você pode até fazer um dia antes, deixar na geladeira. Ó, pessoal, já vamos pegar nossa massinha. Já ficou um pouco na geladeira, já deu uma boa firmadinha, né? Tá vendo? Se for necessário, você vai colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Vamos tentar sem nada, vamos ver se a gente consegue ir abrindo. Vou ter que pôr um pouco mesmo, não vai dar. E não adianta, se você colocar a manteiga super gelada, bem dura mesmo, também vai acontecer isso, tá? Ó, pessoal, você abre e corta, assim, a beirada, né? Com a espátula, assim, é super facinho, com uma faquinha. E é o que eu cortei, tá aqui, que eu vou abrir de novo. A espessura é mais ou menos isso, olha, tá vendo? Olha, uma espessura boa, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas gemas que tá aqui. Você pode pegar até uma de cada vez, tá? Depois, se faltar, você pega mais uma, que é um total de duas, né? Então, você vai passar bem as gemas. Aqui é gema pura. Que é assim mesmo. Tudo pincelado, agora nós vamos pegar aqui o orégano e espalhar, olha. Você vai colocar o orégano. Aí você coloca a quantidade que você deseja. E vamos colocar o queijo parmesão ralado. Esse daqui é aquele de pedaço, assim, que a gente rala em casa, tá? Então, nós vamos colocar aqui esse queijinho. Mas pode usar o de pacotinho também, que não tem problema. Espalhe assim tudo muito bem. Feito isso, vamos dar uma sentadinha nele, olha. Leve batidinha, assim, com a mão. Porque além do ovo servir pra dar uma corzinha, ele serve também pra grudar. Não é mesmo? Se falta mais alguma coisa, você pega. Mais um pouquinho. Agora nós vamos cortar. Aí você vai cortar mais ou menos um dedo, um dedo de meio, olha. Tá vendo, olha? Os torcidinhos, né? Que a gente vai torcer depois. Aí você faz as tiras. E eu faço dessa maneira, porque é bem mais fácil. Isso. Agora nós vamos fazer em três partes. Então eu vou cortar mais ou menos aqui. E aqui é o meio. Isso. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse enroladinho aqui. E você vai fazer isso, olha. Você vai torcer ele. Tá? E vamos levar aqui na forma. Ó. Tá? Torcidinho. Por isso que já chamam o torcidinho. Ó, pessoal. Tudo prontinho, né? Toda aquela massa deu... Tudo isso daqui. Olha o tamanho da assadeira. Olha. Quase dois palmos, né? Ela é retangular. Mas olha, deu bastante. Agora eu vou levar no meu forno. Já está pré-aquecido a 200 graus, tá? O tempo vai demorar mais ou menos 25 minutos, 30 minutos. Vai depender de cada forno. Você vai perceber a hora que a parte que está com ovo começou a dourar, tá? É super rápido para assar essa massinha, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.